Mamãe eu quero Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar Dorme filhinho do meu coração, pega mamadeira e vem entrar no meu cordão Eu tenho uma irmã que se chama Ana, de piscar o olho já ficou sem a pestana Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar